Olá, bem-vindos ao Melhor da Tarde e Alex, hoje... Estamos onde? Estamos aqui, ao lado da Napa e Mãe. Ali vocês viram o nosso estúdio. O cenário, ué? Oi, baixão! Oi, gente, tudo bem? Oi, povo! Lá embaixo, e aí, Rafael? Ah, Rafael! O que é aquele pontinho rosa, Cate? Pontinho rosa... É o Piscina. Gente, esse pontinho rosa no nosso estúdio, Rafa, está, o quê? Uns 40 metros daqui, né? 40 metros, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, a gente decidiu hoje começar o programa da Nave e Mãe. Onde comanda tudo, Cate. Onde comandam as nossas broncas. As broncas, onde colocam os vídeos, os GCs. Para você em casa entender, ó, dali é a diversão. Sim. E aqui? Daqui, da Nave e Mãe, é o estresse. É o trabalho. É a sala do estresse. E é alto aqui, hein, Cate? Eu acho que eu estou com um pouquinho de medo, hein? Lá que é, mãe. Lá que é, mãe. Mas, altão. Fala sua boca. Isaías andando de ré mais um dia. Ó, vamos entrar na Nave e Mãe? Vamos. Pro pessoal em casa. Com licença. Ih, gente, é aqui que tudo acontece, né, Karininha? Ai, que legal aqui. E o que é mais legal? Ó. Ô, Rodrigo. Uhul. Estamos fazendo tudo direitinho por enquanto? Não. Não. Não era isso que ensaiou, Jair? Não, tá brincando, então sim. É. Começou faz um minuto o programa. Boa, Zé, mas é bom a gente acertar antes de passar mais tempo, né? Você fica sempre desse lado, o Neri e depois o Marcelo Tilp. O Marcelo Tilp. O Tilp, ele vem até de capacete, cara. Ele toma na cabeça cada vez que não entra um VT na hora. Ah, então quando não entra os vídeos, é o Marcelo Tilp. É aquele rapaz, cara. Ah, ele põe o capacete. Ele fica bonito de capacete, né? Xiii. Por que você põe o capacete, Marcelo, quando não entra VT? Oi? Por que você coloca capacete quando não entra VT? É EPI, é equipamento de segurança. Encontra qualquer coisa que possa vir. Pode cair um raio, né? Ah, quanto qualquer objeto que, porventura, tipo poltergeist, pode ser jogado, né? O Tilp é o maior pilantra, né? Ele é um pilantrinha? Pilantrão. É? Onde é que sabe bem das histórias do Tilp? O chefe, mas eu queria perguntar um negócio, porque hoje, antecipando a pauta do programa, nós vamos falar de ciúme. Vamos falar de ciúme. Deixa eu aproveitar que estou com o casal 20 da televisão brasileira. Quem tem mais ciúme? Eu não tenho ciúme. Também não tenho ciúme, a gente não tem esse problema, não. Nenhum? Nunca? Cara, juro que não. Ah, tá. Ah. A gente não tem, sabe por quê? Eu acho que, primeiro, que eu nunca tive. Não sou uma mulher ciumenta. Você era ciumento, Andy? Eu nunca tive problema de ciúme, minha vida. Mas a gente tem uma mensagenzinha. Tive vários outros, mas não esse. Problema de ciúme, não. Nem uma mensagenzinha, um emojizinho, assim, que bota um sorrisinho a mais, uma foto de uma moça bonita. Mas eu não olho se a pessoa põe um emojinho, não põe um emoji. Eu não fico puxando nas redes sociais do Rio pra ver nada disso. Você é ciumento, Alex? Imagina, eu não tenho ciúme de nada. A Kátia sabe que eu sou muito tranquila. Mentira, a Rua, ele tem ciúme de tudo. Você ciuma. Agora aqui... Vamos perguntar, a nossa mega do jornalismo, Andressa Guaraná, tá ali escondida. Cadê? Guaraná, vem cá. Ah, vem cá, Andressa Guaraná. Você é ciumenta, Andressa? Não, não sou ciumenta. Não sou ciumenta nem um pouquinho. Não é? Não. Você é brava? Brava sou. Mas ciúme, não? Ciúme, não. Mas brava... Pode aquele negócio de poliamor, sabe? Não, não, não. Talvez você já tá querendo demais. Que nome é poliamor? A gente tem que todo ser ciúme, é questão de respeito. É, porque tem muito namorado, namorado ao mesmo tempo. Não. Não, não. Chega poli, não. Nada de poli. Não. Pode ser poli viagem, poli outras coisas. Poli valente. É inconveniente, o Alec, né? Eu gosto de poli, amor. Não quer dizer, mentira, não posso falar isso na televisão, desculpa. Tá bonita de preto, né? Tá bonita. A Andressa tá toda estressada. Por que você tá estressada, Andressa? Tô estressada, tô aqui pra acompanhar a entrada que vai ter daqui a pouco. A gente tá com o Eduardo Barão, correspondente lá e o Washington, acompanhando a posse do Biden. Gente, que parece que o Washington também deu uma parada. A segurança tá intensa, porque eles estão meio receosos do que pode acontecer, né? Vai ser uma cerimônia completamente diferente de todas as outras, né? Sem público, por causa da pandemia. Com a segurança reforçada, por conta da invasão ao Capitólio. Sem o ex-presidente. Sem o ex-presidente. Que ficou ambulante. Sem 50 anos que não acontece isso. Não está presente. Donald Trump já vazou da casa. Vazou, né? Já foi. Bom, nesse caso, acho que já foi tarde, né? Vai com Deus. Porque já tava causando tanto, né? E a cobertura, gente, do jornalismo da Band, é sempre muito precisa, mas muito imparcial. Isso eu acho muito legal. Porque mesmo os comentaristas, eles não fazem os seus comentários pessoais, assim, explicar o que tá acontecendo e mais ou menos a visão que eles têm. Não, eu acho que esse presta, eu acho que aquele não presta, né? E aí o telespectador é que toma a sua decisão, que tem a sua posição, a gente só expõe aí as informações, né? Sim, isso é muito bom, né? Agora, o Neri. O que que tá acontecendo? O Neri magro, né? O Neri fortinho. Tá todo bombado, o Neri. O estresse aqui é forte, né? Bastante. É puxado. Mas é divertido. Mas é divertido, é. Mas agora a gente quer saber a real. Tudo. Pergunta tudo. Você mais dá bronca ou toma bronca? Ou leva bronca? Eu mais levo bronca. Quem dá bronca? Não, é verdade. O Neri, imagina. O André sabe... Pega o... Não é o capacete. Eu sou o escudo, daí o capacete. Não. Não é o escudo. Tem dias que é mais estressante, tem dias que é mais calmo. Ah, é? Hoje tá um dia calmo. Ontem, eu não sei se o pessoal de casa percebeu. Ontem foi um dos dias mais estressantes do ano pra gente aqui. Ontem? Pra gente foi tranquilão. Tá divertido, lembra? A gente até comeu, Katia. Nada funcionou ontem. Principalmente na virada do local pro nacional, mas ninguém percebeu. Ah, é? Ó, a gente percebeu algumas coisas, mas como o problema não é da gente, é tipo dois, a gente relaxa, né? Eu tive uma dúvida, você falou que o Neri é mais fortinho. Será que é aquele negócio de prótese que tá só minutinho? Menino, para com isso. Quem tá colocando prótese? Ai, pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma pauta disso, quem coloca peito. Ah, apagou até a luz. Segue o jogo, segue o jogo. Eu vou fazer igual o Isaías. Cala a boca. Cala a boca e segue, né? Segue o jogo, cala a boca. Onde é que a gente vai agora? Eu tenho de grau, hein? Eu sei, eu tô enxergando. Essa de mágica era só na boca, é verdade. Não, mas máscara essa aqui é melhor, porque ela é transparente. Isso é muito bom. Gente, ó, aqui fica a outra parte de comando. Esse é o Neri gordo. Não, Neri? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Foi estressante pra você ontem também? Semi-estressante. O que é um semi-estresse? Alguns probleminhas técnicos. O Novais, ele não foi sincero. Não, foi sim. Foi meio... Foi tranquilo até. Viu, povo da... Da... Da guia 1. A guia 2 aqui, você achou tranquilo? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Glender, tranquilão aí? Tranquilo, tranquilo, Kátia. Tudo tranquilo. Todos os meus chans que a gente vai mostrando é você que solta eles daqui. Sim, todas as imagens, os replays. Que brincadeira era aquela que você tava fazendo com uma imagem minha? Eu vejo e escuto tudo, menino. Que estranho, brincando com a imagem da Kátia. Onde é que tá? Essa aqui? É. Olha lá, Kátia. Eu tava zoando, porque os meninos perdem pra eu ficar parada ali pra fazer o foco. E aí eu fico todo dia fazendo uma palhaçada. E aí você grava tudo. Gravo tudo. Do Rafael, lá embaixo. Ah, é? Todos os sinais. E trabalha a Glenda, porque essa vez que você pegou os nossos membros, né? Ah, eu trabalho? Eu trabalho. Divertido esse trabalho. O dia que a gente precisar de um compilado... Já temos. De coisinha, já tem. Agora, Nery, posso sentar aqui com vocês? Pode. Aí eu sempre quis sentar aqui, sabia? Nessa cadeira aí. Pros dois lados. Entendeu? Por quê? Olha, eu tô vendo ali, ó. Na... O que é FS1 e FS2? É um equipamento onde a gente trabalha com a imagem antes de ir pro ar. Ah, é? Ah, entendi. Então, aqui a gente já tá vendo a posse do Biden, né? Aqui, ele, ó. Isso, isso. No FS1 e FS2. Que pra nós aqui, no suíter, a gente coloca como remote 3 e remote 4. Então, se eu apertar aqui o 3... O 3, pode apertar aí. Aí vai aparecer ele no ar? Aqui em cima é o PGM, onde vai para o ar. E aqui é o preview, pra você ver antes de ir pro ar. O que eu vou colocar no ar? Eu vejo antes, depois eu coloco em PGM. Ah, então eu vou apertar aqui o 3. Pode apertar. Vou apertar lá do lado, lá. Ó lá, então eu tô vendo. Bom, a imagem tá boa. Mas aí, você vai pro monitorar. Cadê? Ó lá. Aqui a Cátia, aqui, ó. Então, quer dizer, tá lá o Biden, aí eu posso pôr ele no ar. Isso, ó. Vamos colocar. Ah, o varão! E aí, varão? Tudo bom? Já escutou lá. Já escutou. Já escutou. Mas, por enquanto, ele não está no ar. Aí, pra eu colocar ele no ar... Você colocaria aqui o remote 2, que ele está no remote 2, você colocaria ele aqui. Ah, eu ponho os dois juntos? Só os dois. Ah, só o dois? Chefe, pelo amor de Deus, não tira do ar. E aí, varão? Tudo bom? E aí, Cátia? Apertou direitinho o botão, hein? Parabéns. É, só um, né? Você sabe que se eu juntar mais cinco botões, ferrou, né? Não tem jeito. Agora...